Música Às vezes não sinto Em cada vento Chorrento Mas chego os olhos e vinto E a mim pobre e a mim definto Da corrisso branco Mas chego os olhos e vinto E a mim pobre e a mim definto Da corrisso branco Às vezes sim confiante Do que o povo anda escreveu Mas chego os olhos e vinto Mas chego os olhos e vinto E o fogo tão presente Que o fogo parece meu Música 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 Música